Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a estar colocando seu nome na tela de bloqueio, tá pessoal? Você tem aí, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó Tem a tela de bloqueio Aqui ó, vocês podem ver que tem o nomezinho que eu coloquei como emoji, né? Vamos pra tá botando esse nome aí no seu aparelho também, tá? Seu Galaxy S22 Você vai vir aqui na sua tela inicial mesmo, tá? E vai pressionar seu dedo Pressionando aqui na tela inicial, você vai vir aqui em papel de parede e estilo, tá? Aqui em papel de parede e estilo Você vai vir aqui, você vai vir aqui em sua tela inicial de um lado e sua tela de bloqueio do outro Você vai estar dando um clique aqui na sua tela de bloqueio, tá? Aqui na sua tela de bloqueio Você pode ver que apareceu aí, vai estar clicando em personalizando outras coisas Mas a gente vai vir aqui no nome, tá? Você vai estar dando um clique e vai estar apagando, né? Porque no caso pode não ter nenhum, né? E eu posso estar pondo aqui qualquer um, né? Que eu quiser Vou botar aqui apenas tech E vou pôr um emoji, tá? Vou vir aqui Selecionar um emoji Deixa eu ver aqui mais um Vou mostrar pra vocês Você pode estar colocando aí o que você quiser, tá, pessoal? Desde que sejam emojis, tá? Pronto aqui Concluído Depois de você pôr aí o que você quiser Você clica aqui em concluído Vindo aqui Você pode vir aqui Né? E vai estar aqui embaixo O que você colocou, tá, pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado Até o próximo vídeo Tchau Tchau